E aí, meus amigos, bom ou não? Muita coisa aconteceu, então eu não vou nem pôr introdução. Tô muito sedenta pra desmentir essa mídia de novo. Sem delonga alguma, vamos ao assunto do momento. E aí, minha filha, teve a cordão? A resposta é muito simples, meu caro. Não, teve não. Chora, mídia. É agora que sua máscara cai de novo. Desde terça-feira, estamos vendo a mídia e os movimentos MBL vêm pra rua gritando pra todo mundo que quisesse ver e ler que rolou um acordão. Bonoro fez um acordão. É 15 bilhões. Agora a gente luta contra 15 bilhões. Blá, blá, blá. Pra começar, nem foi 15 bilhões, filhotinho. Foi 17,5. Viu como vocês não estão sabendo de nada? Mas como assim, Bárbara? Você ficou doida? Você acabou de falar que não teve acordão? Então, amiguinho, é agora que você vai sentar e enxergar o xadrez 4.000D que Paulo Guedes e Bolsonaro fizeram. O que que tava na iminência de acontecer com a derrubada do veto 52? O Congresso tomaria posse de 30 bilhões do orçamento do Executivo pra 2020. Dentre tudo que tava programado e agendado pro governo gastar e pagar em 2020, o Congresso pegaria 30 bilhões. O plano era dificultar mesmo a vida do seu Bonoro e do Paulo Guedes pra que, em algum momento, ele precisasse desses dinheiros de volta e tivesse que ir lá no Congresso pedir emprestado. E lembre-se, derrubar o Bolsonaro é quase uma missão de vida da oposição. Diante da possibilidade real de veto, Bolsonaro enviou uma proposta ao Congresso, onde o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse em seu Twitter Após entendimento republicano e democrático entre os líderes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, o Congresso vai manter o veto 52 de 2019. A votação dos PLNs que regulamentam o orçamento impositivo encaminhados pelo Executivo devem ser votados ainda na sessão de hoje, no dia 3. Mas aí que tá o X da questão? O que que dizem esses PLNs? Vamos descobrir. O primeiro PLN retira de imediato 6 milhões de uma verba que já estava destinada ao Congresso diretamente pra saúde. E assim, fim de papo. Já nos outros PLNs, eis a grande tacada. Eles dizem, e em um português bem simplificado pra você entender o seguinte. Então, Congresso, o negócio é o seguinte. Vocês querem 30 bilhões, mas eu não tenho esse dinheiro pra dar. Vocês sabem que o nosso orçamento tá no osso e vocês pegarem essa bufunfa é muita sacanagem. Esses 30 bilhões pertencem ao seu bonouro e com ele vai ficar. Mas... Se vocês querem mesmo dinheiro, a gente pode fazer o seguinte. Eu tô precisando de um help, uma ajuda lá com o déficit do pré-sal. Sabe quem pode ajudar? Por coincidência do destino, vocês, o Congresso. Então, se vocês trabalharem para que esse déficit vire superávit, a gente pode pegar um pedacinho desse lucro e dar pra vocês. Tá garantido? Não tá não. E o teto de 30 bilhões? Não, amiguinho, vai ser não. Vai ser 17,5. Você entendeu? Nós tiramos 30 bilhões da mão do Congresso e devolvemos pro presidente. E dissemos pra ele que se eles quiserem mesmo dinheiros, eles vão ter que trabalhar a favor do Brasil, eles vão ter que ajudar nas reformas. Se e se tiver um lucro, um pedacinho vai lá pro Congresso pra alimentar suas barrigas famintas de dinheiro público. Em síntese perfeita é, ou o Congresso ajuda o Brasil, ou ele não vai ter dinheiro. Ah, Bárbara, legal, mas tem um problema grande nisso ainda. Porque esse dinheiro vai direitinho pra mão do relator pra ele gastar do jeito que ele quiser. É, então, Fih, não, não vai não, não mais. Outra coisa que tava dentro desses PLNs é que se o Congresso merecer essa grana, é o Executivo que vai direcionar pra que área ele vai. Saúde, educação, infraestrutura. Aí, só aí, dentro desse direcionamento que o Executivo dará, o povo pode decidir onde que vai ser aplicado. Você acha que ficou ruim? Ruim só se foi pro Congresso. Esse foi o motivo que levou ao Columbre a dizer que foi um acordo republicano e democrático. Choque, né, meu filho? Choque! Porque eles não estão acostumados com isso. E nem a gente. Então, os vets foram mantidos e o presidente continuará controlando os 30 bilhões que já estavam previstos em seu orçamento para 2020. Você conseguiu entender agora? Você entendeu, né? Não é possível. Mas, na sua urgência de dar o furo, a mídia saiu desesperada, gritando pra todo mundo que o presidente ia ficar com 15 bilhões e dividir 15 bilhões entre o Congresso e o Senado. Gente, de novo, parem de acreditar na mídia. Rede Goebbels, isto é, Folha Antagonista, MBL. Vocês mentem, vocês desinformam. Fala, pessoal. Essa semana, o que estava acontecendo? O orçamento que o presidente dispõe, que é de 80 bilhões, estava em risco de perder 30 bilhões desse bolo, aqui, para o Congresso Nacional, através da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para não perder isso, o que o presidente fez? Vetou o que está sendo conhecido como chamado o veto 52. Não houve qualquer tipo de acordo. Então, o presidente vai ganhar essa matéria. O veto será mantido. Com o veto mantido, o presidente mantém todos os 80 bilhões. Não existiu um acordo falando, ah, vai ser 10, 15, 20. Não teve isso. Todos os 80 bilhões estão garantidos para a disposição do presidente, mantendo todo o seu cronograma, todo o seu planejamento inicial da presidência. Ocorre que, esse PLN que ele enviou hoje, o que fala esse PLN? Ele fala o seguinte. Se, no começo do ano, o Ministério da Economia, que prevê a arrecadação de 80 bilhões, vamos supor que o governo arrecade, ao invés de 80, 82 bilhões. Esses 2 bilhões excedentes, o presidente vai mandar um PLN aqui para o Congresso, dizendo quais áreas serão investidos esses 2 bilhões. Então, vamos supor, vai ser 1 bilhão para a saúde e 1 bilhão para a educação. E aí, o relator do orçamento vai aqui fazer a destinação desse dinheiro dentro da saúde e dentro da educação. Só isso. Então, eu queria agradecer a vocês, porque essas medidas e a manutenção do veto só foram possíveis graças à pressão popular, graças à ajuda de vocês, que conseguiram fazer isso daí valer. Se não fossem vocês, hoje, talvez, o Congresso estivesse aprovando menos 30 bilhões para o presidente e criando a figura do super relator do orçamento aqui dentro da Câmara, uma pessoa, como eu disse anteriormente, que não recebeu 57 milhões de votos. Perfeito? Um abraço, pessoal. Fique com Deus. E quem quiser, dá uma olhada no Twitter do presidente, que ele tweetou recentemente sobre essa matéria também. O outro ponto interessante que a gente tem que comentar aqui é que Rodrigo Maia sumiu, né? Alguém viu ele terça-feira na votação? Porque na quarta-feira ele apareceu dois minutinhos ali atrás do seu Alcolumbre, ó. Cascou fora. Você acha que ele tá feliz com esse acordão? Ele tá tão, mas tão, mas tão feliz que um dia após esse entendimento republicano, a pedido do seu bivar, Rodrigo Maia afastou 12 deputados bolsonaristas do Congresso. Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi, Carolina de Tone, Felipe Barros, dentre outros, por 12 meses. Vingancinha, meu filho, a gente vê por aqui. Outra coisa que a gente tem que comentar é que os vetos foram mantidos, as PLNs não. Na verdade, elas ainda não foram votadas. E tem uma galerinha que tá desesperada pra esse troço não passar. Será que é porque eles não entenderam que eram esses PLNs? Ou será que é porque eles entenderam? Fica aí a dúvida no ar. Ajudar o governo a melhorar as contas públicas do Brasil deve ser muito doloroso pra quem torce contra. Se esse povo vai votar a favor ou não dos PLNs, eu não sei. O que eu sei é que se a gente for ter que sofrer com esse troço vai ser depois do dia 15, onde nós iremos todos mais uma vez às ruas mostrar que não tem ninguém dormindo na pia. Estamos acompanhando tudo. Vendo tudo. O medo que eles estão sentindo de nos ver indo às ruas. E olha que nós ainda nem fomos. É tão grande, tão grande que os fizeram recuar. Que os fizeram pensar. Mas não tem nada a ganhar, meu amigo. Dia 15 você tem que ir. Nós já fizemos a diferença nas redes e faremos muito mais. Saia desse clima de já ganhou. Dia 15 é dia de fazer um canhoto chorar. Então é isso, meu filho. Com relação ao acordão, ou o congresso trabalha pra ajudar o Brasil a melhorar, ou não vai ter dinheiro. Não vai. E aí, congresso? O que vocês vão fazer? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Gente, tem uma coisa que eu preciso dizer aqui, que eu já disse nas minhas redes, mas eu tenho que repetir. O que mais vemos nesses dois dias de sessão de vetos foi o pessoal da oposição subir na tribura pra descer a lenha no governo. E onde estavam nossos deputados e senadores pra defender os nossos interesses? Não tem, meu filho. Não tem. Nós somos 40, no máximo, entre mais de 600. Ou a gente aprende a votar ou vai ser sempre assim. Em 2022, precisamos de pelo menos 100 dos nossos lá dentro. Aí eu te garanto que o jogo vai ficar muito interessante. Crie a responsabilidade com seu voto, amiguinho. Ele vale ouro. Olha a falta que tá fazendo. Mudando um pouco de assunto, o que tivemos? Tivemos canhota desesperada. Por quê? O PIB no Brasil, em 2019, cresceu 1,1%. Menino, você não tem noção do escândalo que esse povo arrumou nas redes sociais e lá no parlamento? Sobre isso, apenas dois pontos. O primeiro é qual é a surpresa. Desde que o Paulo Guedes tomou posse como ministro da Economia, ele disse que a intenção era 2019 crescer 1%, 2020 crescer 2%, 2021 3% e assim vai. Então, meu filho, não entendi por que esse povo ficou em choque. Não entendi. Acho que era só pra causar, né? Temos que falar alguma coisa e vamos falar, abobrinha. O segundo ponto é que se eles querem falar de PIB, vamos falar direitinho? Em 2012, nós crescemos 1,9%. Em 2013, 3%. 2014, 0,5%. 2015 e 2016, menos 3,5%. E aí os caras têm a cara lavada de vir reclamar de PIB positivo depois de quebrar o Brasil. As definições de fingir demência foram atualizadas com sucesso. E pra finalizar esse vídeo, tivemos mais uma sessão da CPMI dos memes. Tenho que começar contando pra vocês que a sessão tava num baixo astral, sabe? Tipo... Depois que seu Rui Falcão teve exposto que pagou impulsionamento pelo WhatsApp, o cara perdeu o brilho. Muito triste. Mas enfim, a sessão tava bem borocochô, bem... E aí me aparece seu Alexandre Fruta, dizendo que o Facebook tinha liberado o acesso do IP de uma página que chamava Bolso Feios. E que era de um assessor de seu Bolso Kid. Eu não vou explicar pra vocês não, vou deixar o homem falar. Falando que um assessor meu criou o perfil Bolso Feios. Abriu parênteses aqui. O e-mail utilizado, o e-mail pessoal dele. Mas vamos dar uma olhadinha no tipo de postagem que sai no Bolso Feios. Porque a propósito, Bolso Feios é uma espécie de humor conosco, com a nossa figura. Então as postagens ali, na sua esmagadoríssima maioria, são fotos nossas antigas, são coisas relacionadas à nossa infância, adolescência. Nenhum conteúdo ofensivo de fake news, nada assim espetacular. Enfim, tá aí pra vocês avaliarem. E que mantém ele de dentro do meu gabinete. Como uma espécie do que eles dizem gabinete do ódio. A grande descoberta, a prova, o batom na cueca de que eles têm gabinete do ódio. Pois bem, primeiro de tudo. Vocês já viram falar no departamento de memes, o departamento de departamento do Kim Kataguiri? Pois então, esse tipo de atividade, ela não é novidade em lugar nenhum. Na câmara todo mundo tem um assessor de internet. Agora, querem utilizar do artifício de dizer que um perfil de 20 mil seguidores é a prova de que é uma milícia e toda uma organização por trás disso? Mera balela. É só pra corroborar a tese deles. E apresenta a Joyce Rossmann, que tá aí se acabando, que não sei o que, que descobriu, que o perfum Bolso fez? Joyce, responde pra mim. E o que eu falei de você, daquelas duas sequências em que você duplicou e quadruplicou o número de seguidores em uma semana? Conta pra gente como é que foi essa mágica. No mais, é tudo narrativo. O meu assessor segue comigo, vai continuar trabalhando comigo. Eu não dou ordens pra ele com relação a esse perfil que ele tem, mas a gente não pode dizer que isso daí é um crime, que na verdade não é. E tampouco é passível de eu ir pro Conselho de Ética, como disse o deputado Túlio Gadelha, porque eu não posso, segundo a Constituição, responder por conduta de terceiro. E no mais, tamo junto nessa guerra cultural. Que essa CPMI vai acabar em pizza, todo mundo já tá sabendo. A nós só resta aqui, meu amigo, ficar pleno, rindo, porque sim, a gente é desses. E pra encerrar esse vídeo, eu vou deixar mais uma vez essa pergunta pra você. Dia 15, você vai? Me conta aqui nos comentários que eu preciso saber. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!